Música O que sou é mais do que se é Quem sou o pai que eu possa merecer Sou alguém a crer em meu alma Sou filho que finalmente aprende a segar E merece o amor do pai Que a ser que se salva Dourado o mundo E atrás de mim Assim que eu sou É um bom choque para que possa gritar, hein? Eu que não sei mais que não é vocês Eu que não sei mais que não é Eu que não sei mais que não é Eu que sou eu mais que não me dispostei Sim, eu sou o talento que Deus possa merecer Eu sou aquele que Deus ama Sou o filho que finalmente aprende a aceitar E nesse mundo faz que assim me salva O olhar do mundo que atrás de mim Eu sou aquele que Deus ama Sou o filho que finalmente aprende a aceitar E nesse mundo faz que assim me salva O olhar do mundo que atrás de mim Sim, eu sou o filho que finalmente aprende a aceitar Eu sou o filho que finalmente aprende a aceitar E nesse mundo faz que assim me salva